Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje a gente vai ficar fazendo uma faxina assim bem de leve, porque a minha casa parece que passou um tsunami, um furacão, alguma coisa, jogou tudo pro alto aqui na sala, onde a gente botou esse negócio aqui pra gente ver desenho e simplesmente deixamos aqui, tem papel higiênico ali que as crianças pegaram lá do negócio tem negocinho ali, a gente vai fazer aqui tá uma zona meu amor tá uma zona, vamos aqui pra dentro pra mostrar, porque antes de fazer essa faxina a gente tem que apostar né, porque ó, sem condições aqui, aqui tá razoável gente, aqui tá de boas ainda tá, cama jogada ali, de boa aqui tá desarrumada, um pouquinho, um pouquinho quem sabe então resolvi gente, fazer uma faxinha aqui e filmar um pouco pra vocês então espero muito que vocês gostem desse vídeo, antes de começar já vai metendo o dedo no like inscreve no canal se você não for inscrito e gente, me siga no Instagram, porque eu tô vendo que vocês não tão me seguindo por lá hein gente lá tem fotinho, eu converso com vocês, barraca tudo lá, então vai lá seguir tá será que alguém deixa eu arrumar alguma coisa geral? é bebê, bebê, bebê é bebê, bebê vai desce pro meu irmão me arrumar fala oi pessoal, vem cá, fala oi aqui ó, aqui a mamãe, aqui ó fala oi pessoal eu não desce minha mãe, faz nada pessoal será que pode piscar? eu posso ter direito de piscar? por favor, eu posso ter esse direito? ei, desce desce, você vai cair tá gente, bora arrumar essa cama fica às vezes doido pra falar a verdade eu não sei o que vocês acham assim, mas toda vez quando você arruma a cama parece que a casa toda tá arrumada ah, comei assim, tem que ativar vai daqui tá todo mundo arrepiado gente, eu canto, danço, sou uma completa artista só que não só que não mesmo gente, por que eu boto a cama no chão? porque a gente, como as crianças estão sem cama eles estão dormindo aqui no quarto a gente bota no chão, eles dormem depois eu boto pra cima de novo e eu já tô cansada tem que pegar nossa corda pra botar nos travesseiros acho que é mentir olha a cama como tá suja, gente sabe se a cama foi lavada, sabe quando? desde que a gente pegou? nunca a gente joga a fralda no chão, né? que é preguiça maior, né gente? deixa eu botar essa cama pra cá não sei se como vocês são ameaçam assim eu já cansei então, a gente de madrugada, a gente acorda e dá uma mão pras crianças aí a gente troca eles aí a preguiça de levantar pra jogar no lixo que é no lado, aqui no banheiro nós joga assim em algum canto e fica até outro dia até a gente acordar ai, vamos continuar, né? entendi, fala de novo é bom fala, eu tô com a roupa de escola dormi ontem, não tomei banho porquíssimo é bom o que é isso aí que você tá comendo? cru mostra, pessoal batata cru vai lá, bonitinho, vai esse meu filho é artista, gente ele adora a câmera o Takatá o Takatá, vem aqui vem mostrar o que você tá na mão vem aqui, mamãe vem cá mostrar aqui, pessoal vai achando que só foi bom vai viver com a pata-bana já não é fácil não, hein? quem contou que era fácil, meu bem não é fácil não não é fácil não não é fácil não não é fácil não agora são em nove horas e aliás e aí já é o nosso espírito só assim pra conseguir arrumar a casa não sei se em casa de vocês também só assim criança só desenho lepadinho batata de patatá esse woodboots que eu não sei nem se é assim que você fala mas enfim, né potente é dar pra arrumar roubaram minha televisão não posso ouvir uma musiquinha é isso aí gente, estando de papai higiênico no chão me contem não é pra partir do banheiro hein, Rainha e Richard gente eu acordo cansada babadeira tipo hoje que eu acordei seis horas da manhã e essas crianças não dormem eu simplesmente venho boto um desenho forro na sala ou até quando eu chego ontem quando eu chego ontem da escola eu fiz isso também a gente forro ali a gente fica vendo desenho até eles dormirem sendo que ontem eles comeram não sei se eles estavam tão cansados que não deu tempo nem de dar banho eles comeram e viraram apagou e ficaram sem banho ferorentos imagino como você queria acertar mas assim, né não mata também não vou dizer que não mata eu que não ia acordar os bichinhos, né porque os bichinhos já demoram pra dormir dormiu cedo eu fiquei oh, meu Deus desculpa mas vai ficar sem banho, hein oxe eu curti mesmo meu mentinho mentira eu dormi logo depois também afimária uma das coisas que eu detesto não é possível não é de Deus isso eu barrei a casa só Jesus diga onde você vai eu vou barrendo diga onde você vai eu vou barrendo vou barrendo vou barrendo vou barrendo deixa eu limpar aqui gente eu dei uma tabiada na sala olha o outro gente onde ele gosta de deitar não sei por quê mas ele tem essa mania de subir no sofá e sentar ali deitar sentar enfim deu uma varridinha falta passar pano e passar pano aqui no móvel gente sabe o que aconteceu nisso aqui olha isso aqui gente vocês acreditam se eu contar o que aconteceu com isso o rainha subiu aqui eu dei banho nele né aí eu tenho mania de vir pegar roupa e as vezes eu deixo ele assim nu simplesmente ele subiu aqui e fez xixi em cima daqui quando eu vi eu corri sequei e tal mas no outro dia já tava tudo coisado tudo mofado ele mesmo puxava e se eu queria da coisa ali agora eu vou dar um banhozinho neles rapidinho porque eles estão sem banho desde ontem que eles apagaram e só lá não tá querendo focar essa é a coisa mais linda da minha filha e depois falta a gente falta a cozinha que essa cozinha aqui se eu contar vocês não acreditam então olha isso olha a zona olha o fogão meu Deus olha a canta roupa que eu tenho pra lavar humm se liga nessa roupa vai se fuder hoje ainda na maesa humm interessante então gente ontem eu tinha gostado no meu stories e minha mãe ele tá fazendo um bolinho pra mim que pra falar a verdade eu não sei fazer bolo eu sou péssima na cozinha eu só faço arroz feijão e filho de alguma coisa o que aconteceu eu pedi pra ele fazer bolo e ele fez e ele fez esse bolo que maravilhoso humm vocês querem um pedaço que é de mandioca mandioca empim ah não sei cada lugar fala alguma coisa né gente ele é bem cremosinho olha aqui por dentro ele é bem humm 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 tá Quando dizem que não pode piscar Que a criança faz cagada É porque não pode piscar Ah, tá de sacanagem? Ai, senhor Eu olhei pra um e esqueci do outro Quem tá de castigo Pela cagada que fizeram? Essa é a realidade, ó É, porque você sujou o chão Você ficou de castigo, não foi? Lá, Richard E você fez o que? Quebrou o ovo e parece que me melega Que você é feio Quem fez cocô? Você fez cocô? É, você fez um cocô ali no chão, né? No meu tapete Você sujou meu tapete E você vai pro cantinho Você vem se enxergando, não, tá? Tá vendo? Essa é a realidade Nossa triste realidade Mentira, é feliz Mais de vez em quando dá raiva Senta lá É, senta aí, mamãe Vai limpar lá Senta, você tá de castigo Vai ficar 15 minutinhos aí Então, gente, terminei de lavar a louça Vocês viram que aconteceu um caos aqui no meio do vídeo Limpei o ovo e... Quiseram fazer uma comidinha no chão, sabe? Enfim E eu dei uma limpada, né? Sendo o quê? Ovo, um monte de grama, gente Uff! Quando alguém fala assim Ai, eu queria ser mãe de gêmeos Eu olho pra cada pessoa Dá vontade de dar dois tapas na cara dela Ó, como eu tenho essa vontade? Gente, não é fácil, gente Não é fácil Dizer que é fácil ser mãe de gêmeos Não é, gente Você pisca Mas não é pisca Piscar Quanto, aconteceu alguma coisa? Como tá acontecendo agora? Pisquei Já fiz o quê? Pisquei não, né? Já estão subindo, gente Super sem controle dos filhos Mas muita gente vai falar assim Ah, mas é Ah, você não pode botar dois bebezinhos de dois anos de castigo Criança não pode ficar de castigo E é por isso que nasce rebelde Que cresce, né? Nasce não Nasce não, não nasce rebelde não Cresce rebelde Gente, criança tem que ter Fez cagada? Vai ficar de castigo sim E ele sabe o que é o problema dele É que ele sabe que é castigo Sabe? Você fala assim, ó Vai ficar de castigo Ele senta no cantinho E ele ali fica chorando Porque sabe que é castigo Então não tem essa de não deixar de castigo Vai ficar de castigo sim Sai daí vocês dois que vocês vão cair Aí quando eu falo Nossa Vem cá, mamãe, vem Você é muito arteiro Riste de não Essa é a realidade Tô mostrando a realidade pra vocês É o dia todo sim, gente O dia da rainha não pode Riste de não pode Eles estão numa fase triste, gente Uma fase terrível Mas aí eu vou explicar em outro vídeo pra vocês Gente, eu tentei fazer um vídeo de faxina, né? Mas, tipo Foi praticamente impossível Eu já tava no chão aqui Mas eu pretendo fazer outro Pra recompensar esse Né, filho de crutinho? Eu vou rir não Eu não vou rir não Por favor Agora eu vou dar um banhozinho neles A louça tá lavada Pelo menos Tá tudo organizado aqui Não pode Enfim, às vezes meu marido chega do trabalho A casa no sábado tá uma bagunça E no sábado, gente É o dia que eu fico das 7 Às 7 da noite Sem ajuda nenhuma Aí ele chega e ela tá uma bagunça Ai, você não fez nada Me dá vontade de socar a cara dele Mas quando você vê esse vídeo, amor Vocês estão pacientes Por que eu não arrumo a casa? Porque eles não deixam, gente Não deixam a casa Então eu fiz o básico Tá bom Não quebra E eu vou continuar o meu dia Que lindo, pleno Que se der eu lavo roupa Se não der eu não lavo Seja dormindo E beijo Vou agora sentar nesse sofá E vou ver os desenhos Junto com eles Parou Não sobe em cima Quando faz Eu mostro a realidade Em cima de James Aí, ó Toma a realidade pra vocês Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau